Música Oi gente, boa tarde Estamos aqui ouvindo essa música de Léo Magalhães Uma canção maravilhosa Música Me lembram muitas coisas da minha terrinha, Bahia Tem alguém aí também que é baiano, deixa aqui nos comentários Música E essa música é maravilhosa Nos traz recordações, nos traz lembranças Música Eu mesmo fico lembrando de muitas coisas Da minha mãe, da época que eu morava com ela Hoje estou aqui em São José dos Campos E sinto uma imensa saudade da minha terrinha Música E aproveito daqui do Youtube Para curtir essas músicas que ficam guardadas para a gente Olha que maravilha Música Gente, se tem alguma música de Léo Magalhães que vocês gostam Deixa aqui também nos comentários Vou deixar meu link do meu canal aqui para vocês estar acompanhando E tem essas e várias outras canções que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração São músicas maravilhosas Tchau gente, vamos ficar por aqui Até a próxima Beijo Me diz como vai ficar Tchau 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 Tchau